Olá pessoal, sejam bem vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Ele esfaqueou Maria, a maravilhosa. A assistente de Wondreful quer entrar na sala, mas ela não o deixa entrar. Então ele vem para Meryem. Maria está imóvel no chão. Ela olha para ele e diz não morra, eu imploro, não morra. Então ele olha para a cabeça de Meryem e diz, não morra, não posso ir para a cadeia, não posso viver na prisão. Ele está em pânico e não sabe o que fazer. Então ele segura Meryem e diz que tudo aconteceu comigo por sua causa, agora você não pode morrer. Enquanto isso, Knaa está fazendo um chaveiro para Meryem. Ele faz isso com grande entusiasmo. Mestre Jacob fica feliz em vê-lo tão entusiasmado. Enquanto isso, Griat olha para o sangue em suas mãos e as limpa chorando. Ele então procura um homem e faz um acordo com eles para eliminar Meryem. Os homens vêm e envolvem Maria em um cobertor. Maravilhoso diz, leve-os para a floresta onde você está à noite e enterre-o. Meryem abre os olhos quando os homens vão comprar tapetes no carro. Knaan também liga para ela. Meryem ouve a voz, mas ela não consegue alcançá-la porque o telefone está em sua bolsa. Ele rasteja no chão, tentando alcançar a bolsa. Mas antes que ele possa alcançá-lo, ele desmaia novamente e vê que o lugar de Meryem mudou quando os homens chegaram. O homem verifica imediatamente o pulso de Mery. Ele bate muito fraco no outro homem e diz que vai parar. O outro homem pergunta a ele, devemos dizer a ele para se perguntar? Ele diz vamos levar para a floresta, vamos pegar nosso dinheiro, ele vai morrer antes de irmos para lá de qualquer maneira. Eles partem e se dirigem para a floresta. Griat liga para eles e pergunta se o trabalho está feito. O homem diz que estamos na estrada da floresta, isso vai acabar logo. Naquela época, Kenan começou a se perguntar sobre Meryem. Kenan não pode alcançá-lo de forma alguma. Nesse momento seu telefone toca. A Aji pergunta a ela, não consegui falar com Meryem, ela está com você? Kenan diz que não está comigo, quando ele saiu. Quando Kenan descobre quando ele saiu, ele começa a procurar por Meryem, dizendo onde você está Meryem. Naquela época, os homens trazem Meryem para a área da floresta. Os homens não querem enterrar Meryem e derrubá-la de lá. As pessoas pensam que Meryem está morto. Mas espero que ele não esteja morto. Mesmo que a própria Meryem acorde, como ela sairá daquele tapete. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais!